Em uma parceria inédita entre Shark Tank Brasil e Tang, buscamos crianças que sonham em preparar um futuro melhor. Recebemos centenas de inscrições e agora vamos conhecer alguns desses peixinhos que querem transformar o mundo. As crianças irão apresentar suas ideias para os nossos tubarões e uma delas terá a oportunidade de começar esse sonho com um grande incentivo. E para avaliar os nossos pequenos, os Sharks. João Apolinário, um dos maiores empresários do país, dono da Polishop. Camila Farane, a primeira e única mulher bicampeã como melhor investidora anjo da América Latina. Fechando o nosso time, uma convidada mais do que especial, Xuxa. E ela vai usar toda a experiência como empresária, empreendedora e rainha dos baixinhos para ajudar a encontrar as ideias mais brilhantes das crianças. A cada episódio, os Sharks irão analisar uma categoria diferente. Criatividade, sustentabilidade e sociedade. Em cada categoria, três crianças apresentam seus projetos e o vencedor de cada episódio ganha um empurrãozinho que falta para tirar a sua ideia do papel. Ele leva para casa 30 mil reais. Hoje, vamos acompanhar os projetos de sustentabilidade. E os pequenos que apresentam suas ideias são Isabela da Silva, de 10 anos, Radassa Soares, de 10 anos e Kaique Matiz, de 12 anos. E aí, quem é que vai brilhar no desafio de hoje? Está no ar, Tang no Tanque! Meu projeto tem a ver com a gente colocar dispensers nos mercados para que os consumidores possam levar suas próprias embalagens para repor o produto. Oi, Sharks! Eu sou Isabela, eu tenho 10 anos e venho de Curitiba, no Paraná. No final do ano passado, eu estava assistindo um jornal que passava uma matéria sobre a falta de embalagens de vidro e de plástico e como isso iria comprometer a produção e a entrega de alguns produtos. Percebi que só fabricar menos embalagens não resolveria o problema. Então pensei que se já existem tantas embalagens, por que não reutilizá-las? Vocês sabiam que o consumo médio mensal de uma família com 4 pessoas é de aproximadamente 2 litros de amaciante? Ou seja, uma embalagem como essa, que pesa aproximadamente 100 gramas. Parece pouco se pensarmos em uma só família, mas e se a gente fizesse essa conta para uma população como a do estado de São Paulo, por exemplo? Ou seja, já são 74 toneladas de plástico descartados por mês e em um ano esse número chega a quase 900 toneladas. Eco Refill é o nome que eu criei para esse meu projeto. Pensei em colocar dispensers nos mercados para que os consumidores possam levar a sua própria embalagem para repor o produto. Minha ideia inicial foi com produto de limpeza, mas futuramente podemos fazer com outros produtos também. Agora imagine você comprar o produto, saber que a qualidade é boa e ainda que o preço é menor, porque o que estamos comprando é o produto e não a embalagem. E aí, topam reutilizar essa ideia? Eu acho que quase todas as mães que estão vendo agora gostariam que seus filhos se preocupassem, porque isso é muito importante. Isso daí é uma coisa para não é para agora, você tem noção disso, né? Em 2050 eu fiz uma pesquisa que se a gente não cuidar, vai ter mais lixo nos mares e nos rios do que peixes. Uau! Você tem toda razão. Você traz a embalagem de casa, coloca dentro da máquina, escolhe qual produto você quer, ela joga o produto dentro da embalagem, é isso? Na verdade não é escolhe qual produto você quer, escolhe quantos litros você quer, um, dois ou três. A gente pode mudar essa quantidade também. Porque a máquina é de um produto específico, você vai lá e recarrega a tua embalagem, leva ela embora e paga só o produto que entrou dentro da embalagem. Sim. Você escolheu o produto de limpeza por qual motivo? Na verdade eu escolhi o produto de limpeza porque ele é mais fácil, né? Por exemplo, o suco já é uma coisa que a gente tem que consumir, então agora, assim, nessa época de pandemia, não é muito bom fazer isso. A ideia que é muito importante, poxa, vamos começar a vender detergentes ou produtos que realmente possam ser vendidos, porque não tem muito problema de limpeza, né? Porque já é um produto para limpeza. Sem sujar o ambiente. Exatamente. Começar a vender produto de limpeza sem você sujar o meio ambiente, ou seja, com a embalagem. Então eu acho muito bacana. Você precisa realmente abraçar esse projeto e fazer com que ele funcione. Da onde veio essa ideia, assim? Você tem alguma ligação na família? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu me inspirei bastante na minha madrinha, porque minha madrinha trabalha com o meio ambiente. Ela que me mandou o tangue, se não fosse ela, não estava aqui. E a minha mãe também me ajudou com a formatação dos slides, né? Me ajudou com a impressão 3D do meu projeto. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Eu também gostei. Acho que é um projeto legal pra caramba. Incrível, né? Uma criança que trouxe com foco no eco. E eu acho que tem uma... 10 anos. Orgulhaço. Legal. Quando eu tô, tipo, muito feliz, eu fico muito sorrindo. Só que eu tava contando o problema. Eu tava contando que tinha 900 toneladas de plástico descartado. Como que eu ia ficar sorrindo nessa hora? Eu não conseguia parar de sorrir. Eu não acho que a minha ideia é boa. Eu tenho certeza, com esse dispositivo, eu não vou melhorar só a vida das famílias, mas também o mundo com ações sustentáveis. Olá, meu nome é Radassa. Eu tenho 10 anos e eu moro em Hortolândia, anterior de São Paulo. Trago pra vocês uma ideia revolucionária. E eu estou aqui para melhorar a sua vida e a do nosso planeta. Todas as pessoas, não importa a classe social, utilizam a água e a energia elétrica em suas residências. Um problema atual é que elas não conseguem monitorar e nem controlar suas contas, que às vezes vêm muito altas. isso contribui com uma grande parte das despesas da casa. Além disso, por conta da pandemia, as pessoas estão gastando muito mais. Eu, por exemplo, estou gastando mais energia, pois estou assistindo mais televisão, ligando mais o ventilador, o ar-condicionado e até mesmo o computador para as minhas aulas on-lines. Mas a pergunta é, quem não quer saber o quanto que está gastando? Verdade. E eu tenho a solução desse problema. Chama-se Economix. Pois, além de projetar economia, ainda é um mix de dois produtos. A água Então, eu resolvi criar um dispositivo que é ligado ao medidor de energia elétrica e ao mesmo tempo ao registro de água e transforma os dados que eles dois contêm em reais com o objetivo do usuário poder acompanhar os seus gastos. E além disso, também vamos conectar o nosso dispositivo ao celular por meio de um aplicativo. Essa ideia pode mudar o mundo. E aí, sharks? Vamos mergulhar juntos nessa ideia e ver o mundo sorrindo para a gente? Muito bom. Já foi desenvolvido esse aplicativo e esse aparelho ou é apenas uma ideia? É apenas uma ideia. Uma ideia. Ainda não foi desenvolvido o aplicativo nem o dispositivo. Ou seja, é uma ideia que você teve para que você do seu telefone você possa saber o quanto você está gastando de água e o quanto você está gastando de energia. Isso. Imagina só, você chega lá vamos dizer que já está tudo pronto e aí você você vai os seus partidos vão te passar a meta para você para você poder gastar. Aí vamos dizer que você no meio do caminho você estoura a meta e aí faz o que? Poderia ter um alarme para falar. Ela estourou. no aplicativo no dispositivo não tem isso mas no aplicativo tem como você poder citar quando você quiser ser avisado. E aí vai conscientizando as pessoas, né? Isso. Eu só fico querendo saber se é viável. Por exemplo, uma pessoa de classe D é ter esse dispositivo então tem que ser uma coisa bem barata esse aplicativo ou esse dispositivo para que todo mundo possa ter. A minha ideia com ele vai ganhar rios e rios de dinheiro e sim ajudar a vida de muitas famílias. Sem dúvida nenhuma. Essa tua ideia pode ser adaptada inclusive a empresas que já fazem coisas parecidas. Eu mesmo investi no Shark Tank numa empresa que faz é uma startup também que faz exatamente a medição nessa parte elétrica desse jeito não tem o da água mas essa tua ideia pode ser muito bem encaixada e adaptada a esse tipo de empresas que já tem essa tecnologia. Eu vou ser a primeira a querer ter lá em casa. Eu também. Obrigada. A ideia é muito legal. A Dassa, parabéns viu? E parabéns por você estar pensando no todo e estar pensando no que as pessoas podem poupar. Obrigada. Espero que alguém esteja vendo agora você, ouvindo você e abraça essa tua ideia, tá? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns aos seus pais. Muito obrigada. Você mora aí? Em Portolândia. Portolândia. Então, coincidentemente essa empresa que eu estou investindo que tem tecnologia para isso fica em Portolândia. Então, depois eu quero de alguma forma te conectar e de repente você conversar com eles. Viu? Tá bom? Parabéns. E eu vou ser a primeira cliente. Depois a Camila vai ser a segunda. aplicativo para o software pode contar comigo também. Tá bom. Eu te conecto com as empresas que a gente desenvolve software. Tá? Isso é tudo para você. Parabéns. Muito obrigada. Beijo, Radar. Obrigada, Lina. Obrigada. Tchau. 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 A ideia é muito interessante porque ela tirou a ideia de uma dor que ela tem e ela falou poxa, eu preciso achar uma solução para eu poder saber o que eu estou gastando de fato. Gostei muito também. Tenho certeza que eu posso sair daqui com 30 mil na mão. Mas também não tem problema se eu não sair. Claro, se eu ganhasse, né? Eu ia ficar muito frio. Eu me sinto preparado porque eu treinei, eu me esforcei e agora é chegar e a hora final e fazer. Olá, tubarões. Como vão? Meu nome é Kaique Matiz, eu tenho 12 anos e atualmente estou na sétima série. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa, sabe? Sempre fui muito preocupada com os outros. Eu sempre quero ver todos bem. Tudo me incomoda muito ver as pessoas passando nessas cidades. Eu também sou muito preocupada com o meu ambiente. Então, pensando nisso e surgindo a possibilidade de participar do Tang no Tanque, logo pensei o que posso fazer para ajudar? Olhando para as embalagens e imaginando em uma forma de usá-los. Então, cheguei a este projeto que eu considero sustentável e amigável. Qual eu chamei de? Cobertang. Cobertang nada mais é do que uma mala de tecido feita as embalagens de tang coladas uma a uma formando uma colcha de retalhos. Então, com o apoio da marca Tang e empresas parceiras que podem ser até a sua, tubarão. E voluntários, que é muito comum e importante nas cidades, deixamos organizar formas de coleta, limpeza, confecção e distribuição. Até para facilitar as coletas, criei um coletor personalizado, que eu chamei de Cobertang. Meu sonho com este projeto é mostrar que as mais simples ideias podem trazer um resultado tão positivo, tanto na vida das pessoas como para o meio ambiente. e como vocês são tubarões, eu os convido para entrar comigo neste mar de oportunidades e transformar o futuro. Afinal, ele não vem pronto. Que arraso, Kaique. Você já testou? Já. Já? Ela é resistente? Ela é resistente. Ela, como vocês conseguem ver, isso foi tudo feito de cola de contato e tesoura. Isso tudo. Nada de máquina. Foi tudo feito à mão. Você que teve essa ideia, você vai ganhar alguma coisa com isso? Você está pensando em ter um retorno financeiro com isso ou apenas ajudar as pessoas? O foco do nosso projeto é tirar as embalagens da natureza, que elas poderiam ter deixado na natureza, oceanos. Em vez de elas irem para esses lugares, elas serem usadas para poder ajudar as outras pessoas. Mas, ó, é porque é o seguinte, até para você ter um projeto que vire um negócio, ainda que seja um negócio social, até para ele poder ter sustentabilidade, você precisa, é que a gente fala de monetizar de alguma forma, né? Então, é importante que isso tenha minimamente algum valor, entendeu, Kaique? Para que você possa continuar reinvestindo. A gente investiria uma parte do dinheiro nas mídias sociais para expandir para o Brasil inteiro. Assim, a gente vai ter um retorno financeiro com os patrocinadores e ainda a gente vai conseguir tirar mais poluentes da natureza. Então, agora eu gostei. Isso aí. Porque agora você está falando a coisa certa. Isso aí. Porque você está dizendo exatamente de buscar parceria, criar... É. Receita para sustentar o seu negócio. Mas eu acho que a ideia são as pessoas fazerem, não é? Não é só você? Não é só eu, é as pessoas. Mesmo que façam um, um, dois, e vai envolvendo, vai juntando, vai juntando, assim, mudando. A ideia são as pessoas fazerem. Ah, quem não puder ou não quiser fazer, deixar lá para a coleta ou então, e dar a ideia de as pessoas fazerem nas suas casas. Eu gostei muito. E eu acho que isso daí, os rios, os mares vão agradecer também, né? As pessoas que ganharem esses produtos nas ruas, eu acho que vão ficar muito felizes porque podem usar como uma coberta ou um cobertor. Legal, parabéns. Obrigado, que eu fiz um sucesso. Obrigada, Kaique. Tchau. De nada, tchau, tchau. Um beijo, Kaique. Tchau, tchau. Muito legal. Mesmo que eu não ganhe, eu vou continuar com essa ideia porque eu acho que é uma ótima ideia e que pode trazer muitos resultados positivos. Acho que a gente tem três super projetos interessantes, né? Isabela, Kaique e Radassa. Na realidade, o cobertangue é o único que precisa menos da gente. É. Porque ele queria informar as pessoas a ideia dele, usar as mídias e isso pode, se ele tiver um patrocinador... E isso aqui vai ajudar muito. A gente precisa estabelecer qual é o critério, né? Pra mim, um critério que faz muito sentido é qual é o tamanho do problema que você está resolvendo. Isabela, eu curti muito aquela coisa que eu acho que tem umas mudanças, mas eu curti bastante essa ideia de a gente poder... Ficou na minha cabeça uma coisa, você usar um produto pra você limpar alguma coisa, mas que acaba sujando muito mais... A primeira indústria que abraçar é essa inovação, vamos dizer assim, de estar fornecendo também dessa forma... A informação e a possibilidade... Exatamente. Eu acho que ela pode ter... Agora. Encurtar essa curva de adoção de uso, né? Diferente, por exemplo, da Radassa, que precisa muito, no caso da gente, que, como você falou, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu acho que ela precisa mais disso, porque ela está só com o projeto no papel. É. É muito importante a gente analisar nesse quadro como isso vai impactar no futuro do nosso planeta, porque eu acho que esse é o assunto que está muito em ver. Quer dizer, na hora que ela coloca lá o eco, é porque existe todo um consumo de energia, existe todo um consumo de água, que a gente também tem que ver, porque é outro problema no planeta, que é a água doce, a água potável. Todos têm um impacto muito grande com a natureza. Agora, ao mesmo tempo, tem inovação e é um baita problema que é o bolso. Essa ideia eu acho o máximo. Para mim, a gente consegue ajudar, de fato, entendeu? Sim. Então, a gente tem três bem difíceis, mas eu acho que a gente já chegou, né? Já chegou no veredito, né? Já chegou, então... Então, vamos lá. É isso aí. Radaça, como é que é o nome do seu pai? Meu pai é Aliandro. Aliandro? Radaça, você sabe por que você voltou? Porque você está aqui de novo? Não. Não. Então, eu quero te dizer, e ao seu pai, quando eu vejo uma criança, ela me inspira dois tipos de sentimentos, né? O primeiro pelo que ela é e o segundo pelo que ela pode vir a ser, né? E a Radaça, ela veio aqui, ela mostrou isso, né? Ela trouxe inovação, trouxe consciência, né? Consciência de entender, muitas vezes, o momento que a gente está vivendo, entender a importância de você saber o quanto que se está consumindo, né? Para evitar desperdício, evitar excesso, né? Evitar o bolso, né? Então, a Radaça é a grande vencedora, né? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Aliandro. Parabéns pela filha. Te fico muito, pai. Que esse prêmio agora consiga você botar em prática o que você colocou para a gente aqui, que a gente ficou com muita vontade de ver. não deixe de ficar perto das ideias da sua família, do seu pai, agora de pessoas para te ajudarem. A Camila vai te ajudar, o João também. Eu vou ficar torcendo muito por você, tá, Radaça? Obrigada. Parabéns, Gil? Obrigada. Receba o nosso carinho. Parabéns. Obrigado, Vim. Obrigado. Obrigado. Sucesso para vocês. Tchau. Eu te amo. Muito obrigada. Tanto seu esforço. Eu tô muito feliz. Eu tô muito orgulhoso. Sem palavras. Só emoção mesmo. Ela é uma menina maravilhosa. Traz muita esperança para todos nós em casa. Eu já tava motivada. Agora eu tô muito mais. Agora é arrecaçar as mangas e correr para fazer o mundo melhor. Antes de passar para o próximo vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí